Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender matemática para concursos de uma forma rápida e simples? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Está aqui. Matemática para concursos, progressão aritmética em exercícios. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a nossa aula, baixe o material da aula. Está aqui na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal e ative o famoso sininho. Ative a notificação. O famoso sininho. Ativando o sininho, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar o vídeo para você. E, sem mais delongas, vamos a mais um caso de sucesso de um membro da família MPP. Como eu falo nos vídeos, eu preciso compartilhar esse momento com vocês. Porque, pessoal, muito em breve, eu tenho certeza que, muito em breve, eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Então, preste atenção nesse caso de sucesso. Gabaritou o PM São Paulo. Vamos lá. A letra está pequenininha, então eu vou ler aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Bom dia, professor Marcão e Renato. Aqui é o Luiz, interior de São Paulo. Queria agradecer por vocês terem me apresentado o método MPP. Olha o método. Gabaritei matemática na prova da PM. No último concurso da PM, tinha acertado oito. E, dessa vez, gabaritei. Obrigado e que Deus continue abençoando esse trabalho maravilhoso de vocês. Luiz, muito obrigado pelo seu depoimento. Eu tenho certeza que o Luiz, para chegar a esse nível de excelência, ele estudou e estudou muito. Não se vitimizou, porque é muito simples a gente encontrar culpados para o nosso insucesso. Você chegar, pô, ah, não fui bem numa prova. Aí apontam o culpado. Ah, não, é porque eu trabalho muito e chego de madrugada em casa e, né? Ah, não, é minha filha, é minha esposa, ah, é o professor. Tem sempre um monte de culpados para o nosso insucesso. Agora, para falar a verdade, isso aí são poucos. Aquele cara que realmente enxerga ali que ele deixou, em algum momento, né, do seu estudo ali, do seu planejamento, ele não cumpriu uma das metas e, por isso, que não deu certo. Pessoal, trabalhar e chegar à tarde em casa para estudar, cara, isso aí é a maioria. Ah, não, mas porque fulano, pô, ele passou, ele tinha tudo. Cara, isso aí é 1%, esquece isso. A gente não faz parte dessa galera. Que bom que ele teve, né, um suporte da família para bancar. Pô, não é ter inveja desse cara. Pô, parabéns, legal. Só que a gente não faz parte disso, esquece isso. Isso, isso aí é minoria, é 1%. A maioria é correria como a gente. Aí, pessoal, você falar para mim que você chegou tarde, cansado, né, e foi dormir ao invés de estudar, você não está me dizendo nada. Porque eu já estive aí, eu sei como é que funciona. Então, tudo que você falar para mim, cara, eu já passei por isso. Só que eu superei. Eu tinha uma meta, eu tinha um propósito, que era mudar a história da minha vida. Eu não aguentava mais essa vida de sofrimento, de não ter dinheiro para nada. Então, isso me impulsionava. Quando eu tinha vontade de dormir, eu pensava nisso. Eu falava, caramba, não, não posso. Porra, não posso. Caraca, eu tenho que correr, eu tenho que... Deus me ajuda. Você vai pedindo força, cara, e o negócio vai. Você vai sofrer nas primeiras semanas, mas depois entra. Porque estudar, cara, é uma coisa que vai mudar. Você sabe que ali vai gerar um resultado que vai mudar a sua vida. Então, pessoal, não desista. A dificuldade, pô, ela existe para todo mundo. Trocando uma ideia, é como se a gente estivesse aqui tomando um choppinho, comendo um tiragosto, batendo papo. Cara, a dificuldade, ela existe para todo mundo. O que eu falei, 1% esquece. Aquele cara que nasceu no berço de ouro, que tem condição financeira. Cara, isso aí é minoria. Mas parabéns, né? Parabéns para o cara que tem essa condição e o cara ainda estuda. Então, a gente não está competindo com essa galera. Somos aí a correria. A gente está no meio da correria. O 99% a gente está ali dentro. A galera da correria. Então, pessoal, pense direitinho. Final do ano está chegando. E estabeleça uma prioridade para você. Legal? Não é comprar roupa, não é comprar um tênis. Cara, estabeleça uma prioridade de estudo para você. Porque eu sei que o tempo, pessoal, o tempo passa. E as pessoas acordam lá na frente. Aí já é tarde demais. Legal? Então, estou trocando essa ideia com você. Porque eu sou seu amigo e eu quero ser o melhor. Beleza? Então, vamos lá. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Você já sabe disso. Vai lá no meu Instagram. Deixa eu marcar aqui para vocês. Para a gente trocar uma ideia. E bola rolando. Vamos dar início. Sem querer, querer, corococó. Já falei demais. Eu sempre falo, eu fico emocionado. Porque eu já tive aí. Eu sei o que você está passando. Falsas amizades. Pessoas, galera da cervejada. Ninguém te chama para estudar. Alguém te chama aí para estudar? Então, reflita. Vamos lá. Agora sim. Energia lá em cima. Caneta e papel na mão. Domingão. E vamos lá. Resumão de PA, pessoal. Está aqui. Resumão de PA. Vamos lá. Começando pela definição. Vou te dar poderes. Anota aí. Caneta e papel na mão. O que é uma progressão aritmética, pessoal? Por definição. É toda a sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao termo anterior somado por uma constante. Vamos lá. Na prática. No papel. Vou colocar isso que eu acabei de falar para você no papel. para você visualizar na prática. Então, o que seria uma PA? Vamos lá. 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Por que essa sequência numérica é uma PA? Porque cada termo a partir do segundo é igual ao anterior somado por uma constante. Vamos lá. Quem é o segundo? Quem é o segundo termo? É o anterior, que é 2, somado por 2. Quem é o 6? É o anterior, que é 4, somado por 2. Quem é o 8? É o anterior, que é 6, somado por 2. Então, pessoal, essa sequência é uma PA por causa dessa característica. Simples assim. E essa constante 2 mais 2 mais 2 tem um nomezinho de batismo. Ela é chamada de razão. Então, a razão dessa PA seria quanto? 2. Porque está indo de 2 em 2. Então, geralmente, a razão da PA nós conseguimos identificar visualmente, olhando a lista, olhando a sequência, já percebemos ali a constante. Mas, se você não consegue visualizar, matematicamente falando, a razão é dada pela diferença de qualquer termo a partir do segundo com o termo anterior. Então, quem seria a razão? Eu poderia encontrar a razão fazendo a seguinte continha. A2 menos A1 ou A3 menos A2 ou A4 menos A3. Ou seja, é só você pegar qualquer termo a partir do segundo e diminuir do termo anterior. Legal? Então, está aí a definição de PA. Deixa eu marcar aqui. Deixa eu sair aqui do lado, senão vai cortar. Beleza? Eu tenho toque. Eu sou um cara que eu tenho toque. Então, deixa eu tirar aqui. Porque ficou torto. Eu tenho toque, pessoal. Fique rindo. A galera fica rindo aí de mim. Pô, não faz isso não que eu fico chateado. Então, eu tenho toque. Ah, Marcão, continua torto. Cara, tentei. Ah, Marcão, dá um outro exemplo aí de uma sequência de PA. Vamos lá. Vou te dar um outro exemplo. Vamos lá. Está aqui. 5 8 11 Lê, 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 lê. Então, como é que eu sei que essa sequência aqui é uma PA? Por quê? Cada termo, estou te dando autoridade. Estou te dando poderes. Olha a definição. Porque cada termo, a partir do segundo, é o anterior somado por uma constante. Então, quem é o 8? É o 5. Mais quanto? Mais 3. Quem é o 11? É o anterior, que é 8. Mais 3. E assim, sucessivamente. Então, pessoal, a razão dessa PA seria quanto? 3. A razão é sempre a constante. Não está indo de 3 em 3? Então, a razão, ela seria 3. Então, ficou claro o que é uma PA? É muito simples a gente identificar. Então, está aí. Agora, o que é importante? É a gente saber aqui duas coisas. A fórmula do termo geral e a fórmula da soma dos termos. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Termo geral. Deixa eu olhar aqui para ver se está cortando. Tudo tranquilo. Eu vou ensinar a você a deduzir a fórmula do termo geral. A partir do segundo, vai seguir uma lógica. Quem é o A2? O A2 é o A1 mais um R. Por que um R? Porque 2 menos 1 vai dar 1. Olha sempre a posição. Quem é o A3? vai seguir uma lógica. Quem é o A3 em função do A1? O A3 é o A1 mais 2R. Por que 2R? Olha a posição. 3 menos 1 vai dar 2. Vai seguir uma lógica. Quem é o A4? Vai ser o A1 mais 3R. E assim sucessivamente. Então, pessoal, qual é a formulazinha do termo geral para o enésimo termo qualquer? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, essa é a formulazinha que você vai encontrar nos livros. Só que eu ensinei a você a achar o termo sem decorar essa fórmula. Para os tarados por conta, para a galera viciada em fórmula, está aí. Legal? Claro que em algum momento ou outro, de repente, a gente precise lançar a mão da fórmula. Vai que você esqueça o macete, tudo mais. Por isso que eu sempre coloco a fórmula. Só que o cara entendendo ali a ideia, ele não precisa na maioria das vezes usar essa fórmula. Então, para ver se você realmente aprendeu, coloca aí no bate-papo. Quem seria o A10? Coloca aí no bate-papo para mim. Quero ver se você aprendeu. Quem seria o A10 em função do A1? Vamos ver se realmente você pegou a ideia. Pô, Marcão, o A10? Vamos lá. Quem seria o A10? Seria o A1 mais 9R. Por que 9R? Porque 10 menos 1 dá 9. É sempre a posição. Na verdade, pessoal, eu estou usando a fórmula sem falar dela. De uma forma mais sutil. Você que gosta de fórmula. É a mesma coisa, só que de uma forma mais suave. Quem é o centésimo termo da minha sequência? Quem é o A100? O centésimo termo. Vamos lá. Quem é o A100? Estou trocando essa ideia aqui com vocês para não ter gritaria lá na frente. Legal? Então, centésimo termo. Quem seria? Seria o A1 mais 99R. E assim sucessivamente. Beleza? Agora, pessoal, vamos lá. Analisamos aqui a definição, o termo geral. Agora, eu vou passar para vocês a fórmula a fórmula da soma dos termos de uma PA. Então, já anota aí. Caneta e papel na mão. Deixa eu apagar aqui. Ah, Marcão, está apagando. Meu Deus, eu estou desesperado. Pessoal, calma, o vídeo vai ficar aí. Você agora tem o poder do pause. Você virou o senhor pause. O vídeo vai ficar aí. e nós não tiramos o vídeo. Repete aí na sua casa. Somos todos MPP. Tudo pela educação. Não tiramos o vídeo. Legal? Então, vamos lá. Soma dois termos. Essa formulazinha aqui você tem que memorizar. Sem rodeios. Sn é igual A1 mais An vezes n sobre 2. Legal? Onde o n está associado à quantidade. Por exemplo, soma dos 20 primeiros termos. Então, o n vale quanto? 20. Soma dos 50 primeiros termos. Então, o n vale quanto? 50. Então, eu vou aplicar aqui a formulazinha para você entender. vamos lá. Soma dos 20 primeiros termos. Vou colocar um exemplo aqui. Se é a soma dos 20, o n vale quanto? 20. Então, aonde tem o n, eu coloco 20. Vai ficar S20 igual a A1 mais A20 vezes 20 sobre 2. Aí, dentro da sequência, eu preciso encontrar o A1 e o A20. Tá legal? Só estou ensinando a você aqui a montar a fórmula. Então, isso se fosse uma PA com 20 termos. Vamos lá. Um outro exemplo. Vou colocar aqui do lado. deixa eu apagar aqui. Estou aqui passo a passo trocando uma ideia justamente para você não abrir o berreiro lá na frente. Para não ter gritaria lá na frente. Vamos lá. Soma da PA com 30 termos. Dos 30 primeiros termos. Então, o n vale quanto? 30. É só você fazer o feijão com arroz. Então, aonde tem o n eu coloco 30. Aí ficaria S30 igual a A1 mais A30 vezes 30 sobre 2. Deixa eu olhar aqui o meu retorno para ver se cortou. Não, não cortou. Tudo lindo. Então, seria isso. É muito simples trabalhar com PA. Então, pessoal, resumindo a história. passamos aqui pela definição da PA. Aprendemos a encontrar a fórmula. Ensinei a você a montar a fórmula do termo geral. E finalizamos com a fórmula da soma dos termos. Agora, vamos aplicar tudo isso dentro dos exercícios. Peço sempre para os alunos anotarem ou dar um print na tela. Eu prefiro que você anote, mas sempre você é aquele aluno teimoso que faz malcriação. Então, o tio Marcos leva numa boa. Então, pode dar o print na tela se você não quiser anotar, porque nas questões eu já vou ser mais objetivo. Eu já vou direto ao ponto. Então, vamos lá. Passando agora para as questões. Como é que eu aplico isso dentro dos exercícios? Que é o que interessa para a gente. Simbora. considere a seguinte progressão aritmética. De modo que o termo 83 dessa sequência é... Por que existe a fórmula do termo geral, pessoal? Para você não contar isso nos dedos. Imagina, vai acabar a prova e você vai ficar lá sofrendo. É muito simples identificar que a sequência é uma progressão aritmética. Como é que eu sei que isso aqui é uma progressão aritmética? Porque cada termo a partir do segundo é o anterior somado por uma constante. E qual seria aqui a constante? Visualmente, percebemos que é o 6. 23 mais 6, 29. Quem é o 35? É o 29 mais 6. Quem é o 41? É o 35 mais 6. E assim sucessivamente. Então, essa constante ela é chamada de quê? De razão. Então, a razão dessa PA é 6. Legal. Ah, Marcão, poderia ir contando ali de 6 em 6? Poderia. Só que ia acabar a prova e você ia estar lá contando. Imagina se ele perguntasse o milésimo termo. Então, pessoal, é importante o aluno ter conhecimento da fórmula do termo geral. Então, quem é o A83? pelo macete. Quem é o A83 em função do A1? O A83 vai ser o A1 mais 82R. Por que 82R? Porque 83 menos 1 vai dar 82. Então, sempre que você fizer a questão, vai repetindo tudo o que eu estou falando. Por quê? O método vai entrar na sua cabeça. Quem é o A83? É o A1 mais 82R. Por que 82R? Porque 83 menos 1 vai dar 82. Legal? Aí, pessoal, é só substituir porque está tudo lá na sequência. A83 vai ser igual o A1 quem é o A1? 23 mais 82R. Qual é o valor da razão? 6. Vai para o cantinho fazer a quantia. 82 vezes 6. 6 vezes 2 vai dar 12. Vou 1. 6 vezes 8 é 48 com 1 49. tudo lindo. A83 vai ser igual a 23 mais 492. 492 mais 23 gotinhas do saber. Vai dar 5. 9 mais 2 11 vão 1. 4 mais 1, 5. Então, o A83 seria 415. Olhando lá as opções, gabarito letra D de dado. E aí, pessoal? Gostaram? Legal? Então, é muito simples aplicar a formulazinha do termo geral. Na verdade, eu ensinei a você a deduzir, não memorizar a fórmula, a deduzir os termos a partir de uma lógica que segue de um para o outro. Beleza? Então, gabarito letra D. Passamos aí pela primeira questão e vamos para a segunda. Vamos lá. Certa progressão aritmética, o quarto termo é igual a 18 e o sétimo termo é igual a 30. Qual o valor da soma dos três primeiros termos dessa sequência? Pessoal, vamos lá. eu posso colocar lá na explicação, eu coloquei tudo em função do A1, não é isso? Só que não necessariamente, não necessariamente, eu preciso colocar todo mundo em função de A1. Eu posso usar qualquer termo como referência. Então, pega a visão do que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar todo mundo em função do A4. Presta atenção no que vai acontecer. Vai seguir a mesma lógica que eu fiz lá na primeira parte, lá na explicação, no primeiro slide. Vai seguir a mesma lógica. Quem é o A5 em função do A4? É só você pegar a lógica. A5 vai ser igual ao A4 mais um R. Por que um R? É sempre a posição. 5 menos 4 vai dar 1. Quem é o A6 em função do A4? Vai ser o A4 mais 2R. Por que 2R? Olha a posição. 6 menos 4, 2. Quem é o A7? Vamos ver se você pegou a ideia. Coloca aí no bate-papo. Quem é o A7 em função do A4? Esquece o A1. Quem é o A7 em função do A4? Seguindo a mesma lógica do A1. O A7 vai ser igual ao A4 mais 3R. Por que 3R? Porque 7 menos 4 dá 3. E assim sucessivamente. Então, pessoal, nem sempre você precisa usar o A1. Por que? Se nessa questão você tentar encontrar o A1, você vai dar muita volta na questão e você vai perder muito tempo. Então, pessoal, você pode colocar qualquer termo como referência. Nesse caso, eu coloquei tudo em função do A4. E está aqui o que a gente precisa. O A7 é igual ao A4 mais 3R. Por que eu vou usar essa relação? Porque o probleminha está me dando o A7 e o probleminha está me dando o A4. E substituindo na fórmula do termo geral, eu encontro a razão. Então, vamos lá. Como é que vai ficar ali a quantia? A7. Quanto é que vale o A7? 30. Quanto é que vale o A4? 18. Então, vai ficar 30 igual a 18 mais 3R. Letra de um lado e o número do outro. 30 menos 18 vai dar 12. Isso é igual a 3R. Então, R vai ser igual a 12 dividido por 3. Quanto é que dá 12 dividido por 3? 4. Bom, se eu achei a razão, eu encontrei tudo. Por que? Vamos lá. Olha o que ele está falando. Isso aqui está torto, eu tenho toque. Está bem torto mesmo. Vamos lá. tentar melhorar isso daqui. Se eu encontrei a razão, pessoal, eu encontro tudo. Acompanhe aqui o raciocínio. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E assim por diante. Deixa eu ver se cortou ou não. Cortou. Então, o quarto termo vale quanto? 18. 18. Aí, pensa comigo. Se na ida eu somo, na volta, é só subtrair. Só que a razão não é 4? Então, vai de 4 em 4. Só que agora, eu vou o quê? Diminuir. Então, 18 menos 4? 14. 14 menos 4? 10. 10 menos 4? 6. Como ele está pedindo a soma dos três primeiros termos, vai ser 6 mais 10 mais 14. Então, S3 vai dar quanto? 30. Gabarito, letra C, de churrascão da aprovação. Então, pessoal, está aí. Nem sempre, resumindo, nem sempre precisamos colocar tudo em função do A1. Qualquer termo pode ser a nossa referência. Legal? E assim, a gente ganha mais tempo na prova. Passamos aí para a terceira questão. Vamos lá. Sempre cai uma dessa nas provas. Os números x mais 1, x mais 1, 2x menos 1 e x mais 5, nessa ordem, são os três primeiros termos de uma progressão aritmética. Ele quer saber o quarto termo dessa progressão. Beleza. Qual é a jogada aqui, pessoal? Vamos lá. Aí é uma propriedade. Tá? Tá legal? todo termo central. Todo termo central é igual à média dos termos adjacentes. Todo termo central é igual à média dos termos adjacentes. Isso é válido, essa propriedade, para três termos consecutivos de uma PA. O termo central é igual à média dos termos adjacentes que estão do seu lado. Então, o que é a média? A média é 2x menos 1. O que é a média? Matematicamente falando. Nesse caso, vai ser a soma dividido por 2. Eu tenho dois termos, então, a média é a soma dividido por 2. Então, o 2 que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 2 que multiplica 2x menos 1, engole o choro e se embora. É igual a x mais 1 mais x mais 5. Legal. Distribuindo aqui, vai ficar 4x menos 2 igual a 2x mais 6. Letra de um lado, número do outro. 4x menos 2x vai dar 2x. e 6 mais 2 vai dar 8. Então, x vai ser igual a 8 dividido por 2. x é igual a 4. Perfeito? Aí, vamos lá. Seguindo aqui a sequência. O primeiro número é x mais 1. Então, 4 mais 1 vai dar 5. O segundo número é 2x menos 1. 2 vezes 4. 8 menos 1, 7. E o terceiro termo é x mais 5. 4 mais 5. Está aqui, x mais 5. 4 mais 5 vai dar quanto? 9. E ele está pedindo o próximo termo. Aí, vem a definição. O que é uma PA? é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é o anterior somado por uma constante. Qual é a constante aqui? 2. Quem é o 7? É o 5 mais 2. Quem é o 9? É o 7 mais 2. Então, o próximo termo com certeza vai ser 9 mais 2 que vai dar quanto? 11. Gabarito, letra A, D, aprovado no meu concurso. E, enxugando as lágrimas, passamos para a próxima questão. Domingão é tudo nosso. Mas, antes de começarmos aqui a próxima questão, eu tenho um convite para fazer para vocês. Já falei na aula de raciocínio lógico e vou repetir aqui novamente. Se você tem dificuldades com matemática e raciocínio lógico ou até mesmo já deixou de fazer algum concurso por causa desses assuntos, chegou a hora de acabarmos com isso definitivamente. Amanhã, dia 9 do 12, será lançada a primeira aula da nossa Semana da Matemática do Raciocínio Lógico. Para participar é muito simples, é muito fácil. Basta você clicar no link que está aqui embaixo e fazer uma pequena inscrição, pessoal. Tá? Essa inscrição vai pedir lá o seu e-mail, seu nome e o seu WhatsApp. Por quê? Precisamos dessas informações para enviarmos a aula para você. Porque essa aula não vai ser liberada para todo mundo. só vai participar desse evento a galera que estiver inscrita nesse link que está aqui embaixo. Então, é muito fácil. Faça a sua inscrição, o evento é totalmente gratuito e com certeza com essas aulas vamos acabar de vez com o medo que você tem da matemática e do raciocínio lógico. Vamos quebrar tudo. É o método MPP na veia. Lembre-se, somos todos MPP. Legal? Clica aqui e faça a sua inscrição. Vamos lá daqui para a nossa próxima questão. Agora, vamos falar da soma. Olha aí. Uma certa progressão aritmética a soma dos dez primeiros termos é igual a 255. O primeiro termo é igual a três. Qual o valor do décimo termo dessa progressão? Então, pessoal, falou em soma. Qual é a formulazinha da soma? Está tudo aí no seu caderno anotadinho. Qual é a formulazinha da soma? Sem trocar ideia. S, N é igual a 1 mais a N vezes N sobre quanto? Sobre 2. Onde o N é a quantidade. No caso aqui, é a soma dos dez primeiros termos. Então, o N vale quanto? 10. Então, aonde tem N eu coloco quanto? O 10. É só seguir o método passo a passo. S, 10 é igual a 1 mais a 10 vezes 10 sobre 2. Perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. S, 10 ele já me dá. Quanto é que vale a soma? 255. 255 é igual o A1 que é 3 está aqui mais o A10 que eu não sei isso tudo vezes 5. Por quê? Já passei o facão aqui. Pou, pou 10 dividido por 2 vai dar quanto? 5. Aí, pessoal, virou matemática básica. Continho. o 5 não está multiplicando? Então, ele vai passar para o outro lado o quê? Deixa eu olhar aqui para ver se cortou. Não. Ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 255 dividido por 5 é igual a 3 mais a 10. 255 dividido por 5 vai dar 51. Então, pessoal, quem é o A10? é 51 menos 3 que vai dar 48. Gabarito letra C de churrascão da aprovação. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, eu não acredito. Pessoal, foi a última questãozinha. Pô, muito obrigado. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, dobradinha, raciocínio lógico, matemático. Muito obrigado se você chegou até aqui. Cara, e bola para frente. O que aconteceu, o passado, não tem como a gente mudar. Já está terminando o ano, a gente vai ficando meio triste, com algumas derrotas. Ah, mas quando eu não passei em tal concurso, cara, esquece isso. É o passado. O passado, não tem como a gente mudar. Mas, a gente tem como mudar o nosso futuro, se dedicando, agindo de forma diferente. E, para ajudá-los, tem aqui uma solução. Se você está com problema com a matemática, está aqui. Nosso módulo completo de matemática. O que consiste esse módulo completo, pessoal? Tem toda a teoria dos assuntos que caem mais em concurso. e, além dessa teoria, colocamos aqui dois bônus para vocês. Então, esse curso, ele também tem bônus. Então, você que está com dificuldade em matemática, você que quer aprender vários macetes, quer ter aquela agilidade na prova, está aí a solução para o seu problema. Maiores informações, é só você clicar aqui no link do curso, que está aqui embaixo, em algum lugar, que, lá na página do curso, você terá todas as informações, inclusive, o valor do seu investimento. Final de ano, aí vai do objetivo que eu venho falando, qual é a sua prioridade, aí vai do objetivo de cada um. Legal? Então, esse curso está muito bacana, ele com certeza pode mudar aí a sua vida, a história da sua vida com a matemática. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através das redes sociais, do Matemática para Passar, ou através do nosso WhatsApp, que também está aqui na descrição. E, para finalizar, vamos à nossa mensagem, aqui, eu atribuo o meu sucesso a isso, eu nunca dei ou tomei qualquer desculpa. Vai muito do que eu falei lá no início, né? Nós encontramos vários culpados, menos a gente. A gente nunca é o culpado pelo nosso insucesso. A gente nunca é o culpado. Encontramos aí vários culpados. Ah, é o tempo, eu não tenho tempo para estudar. Ah, eu tenho filho, meu marido é chato, minha esposa é chata, eu não consigo. Lelele, lelele, lelele. Então, cara, você vai continuar nessa. Se você não botar na tua cabeça que você tem que mudar os seus hábitos, que você tem a solução para determinado problema, porque, cara, problema todo mundo tem. E as pessoas são aprovadas, né? Claro, que você vai ter uma dificuldade aqui, a outra pessoa vai ter uma dificuldade lá, e é a vida, é a correria. Então, pessoal, pense direitinho nesse final de ano, faça o investimento em você, nos seus estudos, porque a única maneira da gente mudar a história da nossa vida é estudando. Tem outra receita. E eu sei, porque eu tive aí desse lado, passei por todas essas situações, por isso que eu estou sendo aqui taxativo. Cara, não inventa, não fica pensando aí em desculpas. Ah, não vou estudar porque eu cheguei tarde do trabalho. eu não vou estudar porque meu filho... Cara, bota teu filho para dormir madrugadão. Café, vambora, cara, para cima. Sabe por quê? O sofrimento, ele é passageiro. Vai até a data da prova. Então, ele é passageiro. E a assinatura, a nomeação do cargo, ela é permanente. E isso vai mudar a sua vida. Legal? Então, pessoal, inscreva-se aí para a Semana da Matemática. Não esqueça, está aqui embaixo o link. Uma boa noite a todos. E se esse vídeo foi importante para você, compartilhe e deixe aí o seu likezinho. Legal? Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Um forte abraço. Valeu!